Salve meus passateiros, minhas passateiras, essa é a Samaral do Passat, eu morotei Passando aqui, deixando pra vocês, o único set pegando fuga de final de ano Junto com ele, DJ Heilsson É isso mesmo, essa é a Samaral, esse é o único set pegando fuga de fim de ano Aqui é na pressão É o mestre da fuga, porra DJ Heilsson Ô único Caracha, cavada, cavada Só putaria, só putaria, só putaria Vai moleque doido agora, faz o caqueado Vai moleque doido, agora faz o caqueado Só Samoral que me chamou Eu tô com sede, eu tô com sede, eu tô com sede É fuga No camarote eu tô bebendo a vontade No camarote eu tô bebendo a vontade Tu vai beber da minha bebida, tu vai fudir Tu vai beber da minha bebida, tu vai fudir Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de fato, na minha cama gritando bota Tendo saco, botando fruto na tocha chata Rebole e chata, rebole e chata, rebole e chata Rebole e chata, rebole e chata, rebole e chata Rebole e chata, rebole e chata, rebole e chata Eu sou de verdade, mas eu tô com sede Eu sou de verdade, mas eu tô com sede Caralho DJ Highly Soul Uma referência em mixagens no Pará Tá apaixonado, tá bacana, tá apaixonado Tá bacana, tá bacana, tá bacana Tá lhe lá com uma chavada que é rápido que passa Lá com uma chavada que é rápido que passa Hoje eu tô com 19, hoje eu tô com 19 Tô lá peru, tô lá peru, tô lá peru, tô lá peru Puta porra, puta porra, puta porra Ela já deu pro gerente, já se envolviu com o vapor Ela já deu pro fogueteiro e até pro mora Tô patrão que avisou, sei que tu gosta de aventura Mas se tu engravida, por favor não me procura Mas se tu engravidar, por favor não me procura Esse filho não é mim e nem do chiquim Esse filho é do mar, tô movendo, eu tô tônico Esse filho não é mim e nem do chiquim Esse filho é do mar, tô movendo, eu tô tônico Esse filho não é mim e nem do chiquim Esse filho é do mar, tô movendo, eu tô tônico Hoje tem bailão, é chavada de verdade Convoquei as passateiras pra curtir o show do passado O Sansa Moral, ele quer sacanagem O Manu Tupá, ele quer sacanagem Hoje tem nada serma, ele esquece sacanagem De novinho, de novinho, pode não Com a calcada, que te pegue de banção O Sansa tocando é firme Aí sim é... Ok! DJ Railson, uma referência em Missagens do Pará Eu vou acabar contigo Eu vou acabar contigo Eu vou acabar contigo Eu vou acabar contigo DJ Railson, o único Sai-lhe a chavada, Sassá Moral Sai-lhe a chavada, Sassá Moral Oh, moleque! Oi, bebê! Sassá Moral, que vai mandar Alguém aqui tá sem dó Já sabe a posição Sassá Moral Puta que pariu Puta que pariu Sassá Moral Que tá tocando Do Pará para o Brasil Puta que pariu Puta que pariu Sassá Moral Que tá tocando Do Pará para o Brasil DJ Petrinho DJ Júlio Rai Lichão Basta como é que é Basta como é que faz Basta como é que é Basta como é que... Rai Lichão Sal, sal, sal Basta cada irmão Vamos pegar fuga Agora É, BJ Júnior Salles Toma nos peitos, porra A minha família vai me desanar Já tô nem aí, nem vou falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do carvalé A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha família Sai, diz que meu papai Sai, diz que meu papai É fuga Ai, 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 mas que delícia Uma traga tá no pé, uma seta tá na pica Ai, 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 mas que delícia Uma traga tá no pé, uma seta tá na pica Ei, só cego que não vê, vocês aí no control, cego no control, vem Mestre da fuga, Sassá Moral Hoje ela tá contigo amanhã, com outro Hoje ela tá contigo amanhã, com outro DJ e Hei-Lisson É um bão... AN- BÃO NIKO DJ Hei se dá mil grau e ativou o modo Rex Sassá Moral já tá mil grau e ativou o modo Rex É DE DEJ ZO CAUAC e quando eles tocam as periquita enlouquece Quando Rades toca as piriquíta enlóintece DJ high song oooó unico Pega 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 máger bagabundo não namora hoje eu vou comer nofinha folapiru folapiru pro reset e me agrabo Moradona não to aqui de compr devices Bateadinho na orelha e de copão na mão Nanta com xaraquinha нanta com xaracão Senta com xarequinha, putaria de montão Senta com xarequinha, senta com xarecão Sento, 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 sento Pede pra ver se eu aguento Pede pra ver se eu aguento Sento, 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 sento Pede pra ver se eu aguento Pede pra ver se eu aguento Vaziadinho na orelha e de copão na mão Senta com xarequinha, senta com xarecão Vaziadinho na orelha e de copão na mão Senta com xarequinha, senta com xarecão Eu sento no Lourenço DJ Sassá Moral Então gatinha, só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Dê meu coração, dê me dar visão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Pagadinha só você, até meu coração, vem me dar tesão devagar Ela tá no rock Vai, Sassamora! Ela tá no rock Pogodô, 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 Pogodô Pogodô, Pogodô, Pogodô De treta em preta, comendo buceta De treta em preta, misturando buceta Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito a gente se amar Pogodô, Pogodô Pogodô, Pogodô Pogodô, Pogodô Pogodô, Pogodô Galera da segunda porta Galera da segunda porta Amar é admirar com coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Pogodô Nenhuma grama de medo de rata Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Pogodô Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar Pogodô 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 Senhor Hoje eu tô on-lane Mas hoje eu não tô para-se O pai tá on-line Mas hoje eu não tô para-se Eu não nasci com as putas Puta disfar cailiyor Esse é o Único, porra! Você faz a cana, você tá enquanto eu aperto o fim Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Cuidado novinha, cuidado novinha Vem pra capirã, hoje eu vou de lá jogar Vem pra capirã, aqui toma, toma, toma Uh, 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 uh Tá ali a chavada, Sassá Moral Vamos pegar fuga! E elas gostam de gasolina Caralho, tá bem na gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de high looks, as novinhas gostam Só porque eu tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha high looks As novinhas quando chegam, eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina DJ Sassá Moral Eu fiquei sabendo que com o Railson, o rock é diferenciado por... E aqui com a orelha, e de copão na mão Senta com a xarequinha Senta com a xarequinha Senta com a xarequinha Senta com a xarequinha O Railson! Safada, ô bandida Diz que tá em casa e tá no baile com as amigas Safada, ô bandida Diz que tá em casa e tá no baile com as amigas Ela não veio tão perdida Ela só veio curtir Tá com suas amigas, que só quer se divertir Tá sentando, sentando e subindo, subindo E uma só tá em casa, dormindo, dormindo Calma, 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 calma A chuva cai lá fora, dois dois a 15 Sei que su, seu guarda, é coi na Tea, mafe Safada, ô baque, 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 burro e burro e lé Safada, ô baque, 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 burro e burro e lé Safada, fada, 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 fada Safada, ô baque, 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 burro e burro e lé 구나 o T… o T.J. Common, que toando mais amor a violência resolve não vivo sem seu amor ao seu lado tão feliz estou Você está curtindo o DJ Hylisson Caralho, só lança a grava Com 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Iranha brota aqui que tu vai ver o que é bom Quem tenta pra bandidão, desce pra bandidão Quem tenta pra bandidão, aqui é o que meus tenta são Quem tenta pra bandidão, desce pra bandidão Quem tenta pra bandidão, aqui é o que meus tenta são Ô, único! É, é, encostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando viu o tamanho, falou, falou Seu gostoso, seu gostoso, meu esposo, meu esposo Seu gostoso, seu gostoso, meu esposo, meu esposo DJ Sassamora Seu gostoso, seu gostoso, seu gostoso Ela veio com uma intenção, se achara bababá Se eu arrastei essa danada, não sobra nem um sutiã Me segue no Insta, mas não me chama, pesquisou o meu canal E o Azizu batendo e correu atrás querendo moral Encontra uma louca com a dancinha do Chapadão Encontra uma louca com a dancinha do Chapadão Ele tá chapadão, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar pro maloqueiro, ele tem que me atender Se tu é panelinha, joga a mão em danissal Se tu é panelinha, joga a mão em danissal Essa é a associação, que tá dando o que falar Panelinha do passagem que é outro pra camar Não tem comparação, não tem comparação O Tchavada é a melhor associação Com a diretoria não tem abacalação Pega o cartão vermelho e vai com a rua, meu irmão O Tchavada é a melhor associação O Tchavada é a melhor associação No dia de resenha, o DJs que vão tocar DG, físico, clacinho, dieguinho Sassá, panelinha do Passat e o bagulho tá mil grau Se tu é panelinha, joga a mão em danissal Sal, sal, joga a mão em danissal Sal, sal, joga a mão em danissal Ei Sassá, vai pra cima, mestre da fuga Chava no toco, avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer Šavada de Moral, Šavada de Moral, Šavada de Moral Mistre e Sassá DJ Raílson, uma referência em mixagens do Pará Hoje eu vou pro rock, hoje eu vou pro rock Mas antes vou passar, no Bleno do Corte Mas antes vou passar, no Bleno do Corte Mas antes vou passar, no Bleno do Corte A melhor barbearia, não tem comparação Geral tá nas ideias, junto com o monstrão O Bleno do Corte dando grau no seu cabelo Vem pra referência aqui da cidade modelo Estilo bem ousado, esse é o sonho do homem O Bleno do Corte, o brabo tem nome Tatei no Bleno do Corte, cortei o meu cabelo O moleque é brabo, ele tem o meu respeito Chegou a sexta-feira, eu quero curtição Vou cortar o meu cabelo, que ele bota na pressão Aí cê faz ideia, de quanto demorou Não temprei na correria, Deus logo realizou Os parceiro top e a conclusão a mil O Bleno do Corte faz sucesso, explodiu O Bleno do Corte faz sucesso, explodiu O único DJ Zezinho, DJ Raizão O único O único O único O único O único Bota nela, bota nela 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 No céu eu tô fazendo caqueado, caqueado e ganho sal O Único O DJ Moleque Doito É Fuga É DJ Gilberto E o carro sentado Ela vai jogar o poder E o carro sentado DJ Hylinson O Único E o carro sentado Vai mexer na poda no ritmo do papá E o carro sentado E o carro sentado Vai mexer na poda E o carro sentado Vai mexer na poda Outra vez E se for da minha ex Vou dar sim minha ex Voltei pra puta Hoje tem bailão É Mandela de verdade De grupo Porque todas as piranha No grupo do WhatsApp O DJ do pai Felipe é sacanagem O DJ do pai Felipe é sacanagem Pode vir Vem com a piranha E jogar na poda E jogar na poda Pode vir Vem com a piranha E jogar na poda 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 Vamos pegar fuga Cheguei que nem patrão, no Passat Moral Prime Eu sou moleque doido, tá tranquilo, tá suave Faça a moral tocando, é o DJ que custa a guia A pressão já começou, toma chavada pra cima O DJ moleque doido que conquistou o Pará Humildade e disciplina, vamos nessa, vamos lá Eu sou é passateiro, então toma sua pisa Eu sou moleque doido, dou chavada nas meninas Olha a buzina do Passat, tá tocando, pode pá Bota a chave pra cima, que a chavada vai rolar Bota a chave pra cima, que a chavada vai rolar A chavada vai rolar, a chavada vai rolar Olha a buzina do Passat, tá tocando, pode pá Bota a chave pra cima, que a chavada vai rolar Bota a chave pra cima, que a chavada vai rolar A chavada vai rolar, a chavada vai rolar DJ Railson, uma referência em mixagens no Pará Vai, vai, vai Inscreva-se no canal do DJ Railson e fique atualizado Que se foda que tu tá vazando, mulher Tem que eu tô querendo, tem que eu tô querendo Comenta, você tá envelha, geme Toma, toma linguadinha Geme, geme, geme Certa na piroca Seta, seta, vai, mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, barulha, quica, quica e digiza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Toda arregaçada Arregaçada Toda arregaçada Arregaçada Toda arregaçada Senta, concentrada Senta, concentrada Ela deu foi pro sassar E ficou pedindo mais Ai, 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 ai Ficou pedindo mais Ai, 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 ai Ficou pedindo mais Ai, para boa eu te amei Te amei como ninguém Meu maacito me mandou pra casa Teu quatro horas da manhã Quanto descer que eu pago Eu sinto como ninguém mais senta Bora sai da frente, bora sai da frente, bora sai da frente Na segunda da discórdia é tudo diferente Eu acho que nessa vida não me satisfaz, eu juro que eu quero me mudar daqui Tô atrás de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Com sorriso no rosto da minha poroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tanto Nós vai tá sorrindo à toa Vento marcha, vou buscar o que é nosso Vamos tá com favelado, também pode Da risada, da cara, de que é diferença? Olha só, o menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim, deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o menor voar E se Deus é com nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o menor voar Dá-lhe a chavada, Sassá Moral Vamos pegar a fuga Vai, 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 vai Vai, 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 vai DJ Raíl e Sol O único Ela que senta com o chefe Ela que senta com o chefe Tá com moral lá na boca Vem, vai, 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 vai Mestre Jai Rileson O único Hoje tem bailão, é uma tela de verdade Convoquei todas as malandras no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem O MCRT, ele quer sacanagem O mano do bar, ele quer sacanagem Os irmão da firma, eles querem sacanagem Pode vir com a gatinha rebolando por vontade O DJ L, ele quer sacanagem O MCRT, ele quer sacanagem Pode vir com a mulher rebolando Vem com vontade, vem jogando Composão Joga ppk com vontade Vem, 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 vem Tá na hora de dar show É agora Isso é Samoral Novinha fica de quarto e pina a bunda e começa a rir Novinha fica de quarto e pina a bunda e começa a rir Quica pra mim Quica, 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 começa a rir Eu vou te atravessar, tu vai ter que dar pra norte Vou te levar nas alturas, tipo super herói Tu quica, 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 cá você é etar Fá tu fudeu com o bonde, tu não pode ser careta Cê nem pina, kika, kika Chaca na piroca, chaca na piroca É só é hora, é só é hora Chaca na piroca